Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Foi duvida do novo vídeo Mas olha no pitão Ele me arrastou pra deda E aí, eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Foi duvida do novo vídeo Mas olha no pitão Ele me arrastou pra deda E aí, eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Muito bom!